Mães de alunos de escola municipal Lar da Criança na Zona Leste reclamam que os filhos estão sem aula devido a falta de professor. A maioria não tem com quem deixar as crianças em casa e acaba deixando de ir para o trabalho. Todas as mães relatam que já são mais de 30 dias sem aula. Segundo elas, as crianças tinham professora no início do ano letivo. Mas a única vez que houve comunicação com os pais foi durante uma reunião marcada há um mês pela direção da escola. Nossos filhos ficam em casa perguntando quando é que vai voltar às aulas, ela está com saudade dos amigos, ela gosta de estudar. E é o primeiro ano dela na escola e já aconteceu isso. A gente já procurou a diretoria e eles informaram para a gente que nem previsão, né, a respeito do professor. Aí a gente queria uma providência, né, da CEMED a respeito disso, porque os nossos filhos estão sendo prejudicados. E eu fui na reunião uma vez, a diretora falou que se ficar três dias fora da sala de aula, ela mandava o conselho vir nas casas. E agora está com um mês e dez dias e até agora nenhuma resposta a gente está tendo. A nossa equipe de reportagem tentou o contato com a direção, mas ao chegar no local, fomos informados que no momento não iriam se pronunciar. É, e na verdade não, não se pronunciam para nós, da imprensa. O pronunciamento tem que ser dado, a explicação tem que ser dada, a satisfação tem que ser dada ao contribuinte. Ou seja, a população, a comunidade escolar, a comunidade formada pelos pais dos alunos. É só isso. Então, a gente lamenta que a escola não se pronuncie, espero que a CEMED se pronuncie também. É importante isso. É preciso dizer o que está acontecendo que o município não consegue os professores necessários para ministrarem as aulas nessa escola. É preciso dizer o que está acontecendo que o município não consegue os professores necessários para ministrarem as aulas.